Vocês vão entrar no Clésium de IC, 6ºC, Iniciação Científica, e vocês vão achar a atividade que tem o texto oficial, que se eu não me engano se chama Start Texto, né? Sim, é a sua sugestão de atividade, você vai encontrar as suas decisões. Então, achamos o Start Texto, eu vou fazer com o seu, Akira, vocês vão entrar no Start Texto oficial, só que vocês só vão fazer isso para organizar, tá? Transformar em revista digital só quando as professoras falarem que acabou tudo. Então, ó, essa é a capa, vou até abrir separado, essa é a capa do Akira, não mexe. Aqui é a contra capa, na contra capa a gente vai deixar uma página em branco, na verdade antes dela. Então, a gente vai clicar aqui bem no comecinho do texto, segurar o Ctrl e apertar Enter. E depois resgatar o símbolo do colégio que ficou para trás. Tá? Então, ó, tem a capa. Quem está com o microfone aberto pode fechar? Mayra? Obrigado. Então, tem a capa, aí tem uma página em branco e aí a contra capa, legal. Também a gente vai vir em inserir o número de página e vai selecionar essa última opção aqui, ó. A quarta opção. Beleza. E clicar do lado de fora já era. E aí agora a gente vai organizar. Agradecimentos começa numa página, resumo também começa numa página, então dá um Enter, ó, para ele ficar começando numa página só dele. O sumário começa numa página, introdução, legal. Tudo que é capítulo a gente vai organizar para ficar bonitinho. Vamos conferir se tiver imagem, vamos organizar essas imagens. A conclusão, ó, ela não pode começar no meio de uma página, ela tem que começar numa página só dela. Olha lá, conclusão. Fontes de pesquisa ou as chamadas referências também começam numa página. E aí, no finalzão, ó, a gente confere se tem muitas páginas em branco. O Valo Akira tem, sem querer, duas páginas em branco. Ele vai deixar uma só, né? Legal. Tem uma página só. E é isso. Então, vocês vão organizar o texto de IC de vocês. Mais pra frente, quando as professoras... Só um minuto. Mais pra frente, quando as professoras falarem que tá tudo ok, aí vocês vão fazer exatamente como a gente fez no dossiê, né? Colocando o PDF, transformando em PDF e jogando no Flip Snack. Vou fingir que do Akira tá pronto. PDF, né? Arquivo, fazer download em PDF. É, eu só tô fazendo esse caminho agora, porque é o tutorial, né? Já deixo pronto pra vocês. Tá? Então, ó. Fez em PDF. Aí, vocês vão no Flip Snack. E aí, vocês vão vir aqui. Aí, aqui, vocês vêm em Upload PDF. Upload File. Acha o PDF na pasta de downloads. Espera carregar. Next. Olha que bonito que vai ficar. Tá vendo Akira? Mas ainda falta as professoras corrigirem. Ô, eu tô enganado. É. Ó, aqui eu fiz errado. Tá vendo aqui, ó. Que a introdução tá começando na mesma página do sumário. Não pode. Tá? Então, eu já fiz besteira. Akira, você arruma isso? Depois, você vai clicar em Save e Share. Vou publicar. Publicar. Um minutinho, tá? Vão copiar esse link. E vão adicionar o link na própria tarefa do texto de ser. Eu vou fazer isso como se eu fosse um aluno. Finge que eu tô indo no texto de... Na tarefa Start Texto. Finge que essa aqui é a tarefa Start Texto. Aí, eu venho aqui adicionar o criar. Link. E eu colo o link da revista, tá? Se o seu trabalho tem mais de 30 páginas, você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar da minha ajuda, tá? Aí, você me chama.